Se você gosta de conteúdos personalizados, visite o meu blog, link na descrição. Salve, salve galera! Este é o canal SimVício e se você também é viciado em The Sims, já deixa seu like aí no vídeo e se inscreve no canal. Galera, o assunto que bombou essa semana aí na comunidade Simmer foi a chegada dos bebês aí no The Sims 4, né galera? E como não podia ser diferente, eu resolvi fazer também o meu vídeo aqui sobre os bebês, né? Muitos canais aí fizeram os vídeos aí, todo mundo já viu, né? Então também resolvi criar aqui minha família de bebês e ver como que eles são aí. Conhecer as interações, as animações, como que é aí os bebês. Então eu vou mostrar aqui, esse aqui é o meu sim que tá aqui e vou mostrar meus bebês. Essa é a Mel. E esse é o Kaique. Eu tenho que admitir, galera, que os bebês estão muito fofinhos. Só de ver aqui, dá vontade de apertar as bochechas. E eles têm umas vozinhas engraçadinhas. A voz deles. Então tá muito legal. Então esses aí são os dois bebês. Eu já vou começar com dois bebês. Pra ter um casalzinho. E aí galera, você deve estar se perguntando, cadê a mãe desses bebês? Não precisa de mãe não, galera. Eu mesmo vou cuidar dos dois aqui. Já sou profissional no assunto. Então vamos lá pra cidade lá e vamos ver como que é aí a vida com esses bebês. Prontinho, galera. Já estamos aqui com os nossos bebezinhos. Olha só que fofurinhas que são, galera. São muitos bonitinhos, né? Vocês viram eles lá no caso. Agora eu tô mostrando como que eles é no jogo, ó. Por isso que eu gosto desses 4 por isso. Eles ficam perfeitinhos do jeito que eles são... Do jeito que vocês criam eles lá no caso. Bom, galera. Então vamos soltar eles aqui, né? Eu coloquei alguns brinquedinhos aqui, ó. Coloquei algumas coisinhas aqui pra ver o que que eles vão interagir aqui. Vamos ver o que que eles vão escolher fazer primeiro. Dá play? Vamos observar aí o que que é que eles vão querer fazer. Ó, lá vão eles. Ó, ela foi na casinha. Aqui eles estão conversando, ó. Passando aqui uma... Dando instruções aqui de como pegar as meninas quando eles estiverem grandes, ó. Ensinando só o básico. Veio um tablet aqui, galera. Vou ver se eles interagem com o tablet. Jogar. Ó, acho que tem interação de jogar. Ó, ele guardou. Ah, não. Ele vai sentar pra jogar. Ou não? Ah, vai. Ó que legal. Esse joguinho, acho que eu já vi pra Android, viu? Eu não tenho certeza. Galera, se vocês estiverem vendo um pouco de lag aí... É porque eu tô com muitos programas abertos aqui, ok? Eu tive que abrir uns outros programas aqui, ó. Inclusive o jogo tá online, ó. Tô jogando com jogo online, por isso que tá... Ficando... Fica mais lento, né? Porque tá conectado na internet. Geralmente eu jogo offline, mas eu deixei online aqui pra... Ó, que bonitinho. Vamos pegar ela no colo? Já me deu uma boa ideia. Vamos pegar ela no colo, ó. Usar a fralda. Ó, peraí, gente. Tô com o controle errado. Eu não acostumei ainda com o que joga direito esse aqui, não. Peraí. Apareceu aqui, ó. Pegar no colo. Ó, porraí. Galho, abril. Aê, olha ali. Nossa, pegou só um pouquinho. Vamos ver aqui. Se faz aqui por causa de brincadeira. Vamos ver. A de escolha amigável. Vamos brincar. Olha, ele pergunta se ela quer brincar Galera, se eu não mostrar alguma coisa que já foi mostrada nos outros canais É porque eu ainda não sei direito o que tem que fazer Eu estou testando aqui com vocês Como é que joga Também não sei muito como é que joga Não estou tendo experiência agora também Primeira vez que estou jogando aqui com os bebês Então não sei de muita coisa não Enquanto eles brincam, vamos ver o que o molequinho está fazendo Vamos colocar ele para brincar aqui com... Não, espera, deixa eu escolher ele Ajudar a empilhar Engraçado que ele guarda o tablet no bolso, igual os adultos fazem Olha, ele veio pedir ajuda Que legal Ele veio pedir ajuda para ajudar a empilhar os negócios Deixa eu ver aqui como é que eles fazem É muita novidade para uma atualização só, né galera Vocês veem o tanto de coisa que veio aqui Em apenas uma atualização Olha galera, olha que legal essa interação Eu posso brincar com ela aqui também, ó Nessa casinha de boneca aqui, ó Eu nunca vi um adulto brincando nessa casinha de boneca Então isso aqui é bem legal agora É mais uma interação, né Cadê? Eu mandei ele também colocar o menininho Ó Muito legal, né gente Cadê? Depois eu vou pegar ela e vou colocar ela aqui, ó Vou dar a comida a ela É só colocar aqui Colocar mel O nome dele é mel, né E o nome dele é Kaique Eu pedi para ele colocar o rapazinho no troninho também Será que ele já... Ah, galera O traço que eu coloquei nele independente, ó Ele pode usar o troninho sozinho aqui, ó Tá vendo, ó É porque tem a coroinha de independente Então eu vou cancelar a ação aqui, ó Ele vai sozinho, não precisa de ajuda não É porque eu coloquei nele o traço Vocês viram lá, aquela hora O traço independente Então ele é independente, ó Não precisa de ajuda para quase nada E que hora que ela vai sair? Nossa, vai demorar Vamos colocar ela ali Colocar ela na mesinha ali E vou colocar o Kaique aqui, ó Colocar ela aqui Olha, você viu, galera Ela pede para sair Ela faz um gesto Só faltava ele sair sozinho Mas não sai, quer ver, ó Deixa eu colocar ele ali, galera Vocês vão ver Que eu vi isso aqui muito rápido Agora Repara que Ele vai colocar ele ali na Na bancadinha aqui, ó No cadeirão Ele vai pedir para sair, ó Ele faz um gesto com a mão Repare que a menininha vai pedir para sair, ó Vocês viram, ele faz um gesto É muito fofo Ele faz um gesto com a mão Querendo sair Agora ele está conversando Deixa eu fazer Aí, foi para o troninho de novo Sabe que ele está apertado? Deixa eu ver o que dá para interagir com ela aqui Ah, dá para ler livros Dar comida Vamos dar comida dela Cereal Ah, eu achei que ele ia fazer o cereal lá na geladeira E fazer no fogão não Ele já pega daqui, ó Olha que legal Ela come, ó Sem colher mesmo Como é que come é na mão mesmo Opa, o que é isso? Estava bom demais, para ser verdade Comportada Pronto, galera Comprei uma banheira aqui, ó Vamos ver como é que dá banho agora, então, ó É... Olha, pode dar bebida Deixa eu ver essa opção de dar bebida Leite Olha a maladeirinha Todo mundo teve um copinho desse na infância, né, galera? Deixa eu ver a opção de dar banho Vocês vão cuidar do bebê, ó Tem um menu só para eles, ó Vamos lá, dar banho Galera, é muito legal cuidar do bebê, viu? Ó, banho de espuma Que legal Gente, eu estou me saindo bem Eu vou... Depois eu vou montar uma creche aqui Porque eu já estou com experiência Já vou começar a montar a creche Legal essa parte Vamos... Vamos colocar ela para dormir agora Não, eu tinha... Deixa eu... Eu vou fazer ela cochilar, ó Tirar cochilo Vou mandar ela tirar um cochilo Para a gente ver como é que é a animação De quando eles vão tirar um cochilo Olha que legal Deixa eu ver aqui, ó Olha, ele está chorando O que será que ele quer? Vamos ver Vamos dar banho nele também Porque a gente já deu banho no outro, na menininha Eu ainda não... Eu acabei de criar ele Eles dei o nome E eu mesmo estou esquecendo os nomes dele Porque eu não estou acostumado, né? É tanta novidade Que eu ainda não decorei os nomes Nossa, esse foi banho de gato Vocês viram, galera? Eu nem precisei editar Vou colocar o bebê na cama Eu estou colocando ele na cama muito cedo Mas é só para poder testar Como é que é a animação mesmo Porque aqui na verdade Está cedo para ele dormir Olha, ele já dormiu Não vou nem contar a história Bom, galera Então é isso Eu acho que deu para vocês terem uma noção De como que é essa atualização dos bebês Apesar que já tem muito vídeo na internet sobre isso Então eu cheguei atrasado ainda Gravei o vídeo muito tarde Então acho que todo mundo aí já viu Mas eu queria ter a minha experiência aí com vocês Eu gostei muito, falar a verdade Está muito boa essa atualização Os bebês são muito fofos São bonitinhos E dá para interagir muito bem com eles Então se você gostou Deixe o like aí no vídeo Se vocês querem que eu traga mais vídeos com os bebês Deixe aí nos comentários, ok? Grande abraço a todos Fiquem com Deus E até a próxima E até a próxima